Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um aninho de educação física hoje com o nosso Jardim 2 Para a nossa atividade, o que a gente vai precisar hoje? É uma brincadeira bem legal A gente vai utilizar um saco de lixo Pode ser grande, pode ser médio Desde que vocês consigam entrar no saco de lixo Certo? A gente vai precisar de um saco de lixo até Não pode ser pequeno, tem que ser médio Vê com a mamãe aí para ela procurar para vocês O tio Felipe Utilizou mais três pecinhas de lixo Aí em casa vocês podem estar usando O objeto, o cacho, o garrafo Para vocês estarem da plataforma que acharem melhor E aí a gente fez uma marcação no chão Aqui com a dita crepe E aí a gente vai utilizar mais uma bolinha Que pode ser uma bolinha de plástico Ou uma bolinha dessas bolas normais mesmo Como funciona a nossa atividade? É uma brincadeira bem legal A gente vai entrar no saco de lixo Entrar com as duas pernas Lembrando, não fazer em um lugar tão liso Aqui na realidade é no piso, né? Mas tem que tomar cuidado aí em casa Fazer em um lugar que o chão não é tão... Você não pode estar deslizando Tomar muito cuidado, né? Mas colocou um saquinho de lixo legal Para segurar novamente a altura média A gente vai começar com uma bolinha E a gente vai fazer dois percursos Com essa brincadeira Aí a gente vai ir e voltar até o X Colocar a bolinha Depois vai voltar novamente E pegar a bolinha de novo E trazer para o mesmo ponto Depois a gente vai fazer um desafio Um pouquinho mais difícil Que já seria fazendo um zigue-zague E colocando a bolinha no meu carro Certo? Vamos começar em casa Vocês estão preparados? Estão preparados? Lembrando, saquinho de lixo Três peças Uma bolinha E uma demorcação no chão Beleza? Vamos lá? Preparou? E foi! Beleza? Coloquei a bolinha Opa! Voltei Beleza? Voltei um Agora mais uma vez A gente pega a bolinha E traz de volta Vamos lá Prepara Peguei a bolinha De novo Voltei Muito bom! Esse foi o desafio número um Agora a gente vai fazer o desafio número dois Onde a gente vai estar fazendo o zigue-zague Para poder chegar no destaque Tudo bem? Aí vocês podem Como o que ele não tinha tanto espaço Né? Vocês podem estar fazendo com mais espaço E aí voltando mais o que vocês quiserem Aqui a gente usou Três Vamos lá? Preparou? Passamos com o um Passamos com o outro Coloquei a bolinha Agora eu vou voltar fazendo o zigue-zague Voltei Vou pegar a bolinha de novo Peguei a bolinha de novo Agora eu vou voltar com ela E é isso aí Lembrando Não pode deixar a bolinha cair O saque de lixo Tem que ser um saque de lixo grande Né? Qual a forma que ele está ajudando aí bastante E agora eu também Não sei ser tão grande Vocês podem estar colocando ela Dentro do saquinho Ou não Tá bom? Na hora que a gente vai fazendo o salto Beleza? Um beijo Um abraço E até a próxima aula Tchau, tchau